Ser um GNT é poder fazer parte das decisões da companhia sobre o futuro a nível mundial. Ser um GNT-Member significa ser uma conexão entre a companhia-executiva e os nossos for ever-business-owners. As a member of the GLT, I find it to be my responsibility to bring forward the questions and the thoughts and the ideas that we can make this company even better. We express what we want, what we need and what we perceive to be the changes in the marketplace and the company, for their part, will express to us what their intentions are. And we bring the two together and wherever possible, we try and match them for the mutual improvement for everybody. A companhia-executiva é uma companhia de distribuidores que são líderes. E realmente, é algo que nos faz muito prazer estar no GLT, mas também é um compartilhamento entre todos. A companhia de distribuidores que são líderes de GLT é uma experiência muito ótima e maravilhosa. A companhia de distribuidores que são líderes de GLT, que são líderes de GLT, que são líderes de GLT, que são líderes de GLT. Poder dizer assim, valeu a pena todo o esforço, todos os dias, todas as noites, toda semana, todo mês e o ano todo. O que é importante é a decisão de se encontrar e realmente estar aqui. E essa decisão eu tive tido e eu estava pronto para tudo para dar tudo para o melhor para o melhor para o melhor para o melhor. Alguns estão aqui apenas depois de dois anos, é incrível. Alguns estão aqui depois de dez anos. Não importa, tanto tempo que você chegar aqui e você ficar aqui. Eu só recomendo que você faça o primeiro passo e olhe para o GLT e para o melhor para o melhor. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olá, assalamualaikum, everyone. Hello, everyone. Today's topic is Dream, Plan, Success. Hello, sir. Okay. 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 Organize. You will be was Eu tenho que dizer o que é que tem a partir do seu trabalho. Aqui tem o seu trabalho. Forsocessos. O CCCI. O CCCI. O RCCI. Muito importante, o CCCI. O RCCI, o RCCI. O CCCI é o CCCI. 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 O CCCI. O CCCI é o CCCI. O CCCI é o CCCI e o CCCI. que o meu amigo meu amigo meu amigo meu amigo e participantes e amigos amy apada shabai que bolbo a double c on triple r judei a realize que te parei amna succese puto um topo de crom que te parvo forever living camera choice cora te cano forever living is a multi-billion dollar company forever living a product patented process ito e the aloe vera on and only company in the world so that is our choice so i'm gonna forever living in a platform so that is the success kei choice is a bini te parei talo abushroi adur hovishwate amba equally vicious taker sambol kore amada kask ke base kore amra amada attitude ke positive rekhay a choice taker mozboot kore amra samini dighe jodhi egiye jai tabi amra ekhanteke shuffle ho te parvo next number two change double c mo de choice galo ever amra change apna sabai janin ja amada kei change ho te habe the change to the transformation change change transformation mahani hoche jay akta suho poka at akta suho poka jokho n proja poti hoche takon shay kinto are suho poka yuri asteri paare na itra kebola transformation itra not only change changer akta meaning hoche jamie change hola amabar E aí O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 Então, o que eu deveria fazer, A gente tem um estado de responsabilidade. É o responsável. Cada dia que a gente tem um produto e um oportunidade, é um responsável. A gente tem um objetivo. O que eu quero fazer, o que eu quero fazer e o que eu quero fazer, é o que eu quero fazer. A gente tem um apoio, a gente tem um apoio, Então, o número 3 é, o número 5 é Realization. Então, o número 4 é Realization é uma das imaginação. e aí so a voz, a forma sob professor. Agora, uma Puede para a CIDAR. Elefano, E para o Elef simplement. Para a CIDAR- Para a CIDAR- Para o IMPRO primitive. C for Courage, C for Compassion, E for Esteem, S for Self-Confidence, and S for Self-Acceptance. Dear audience and dear participants and abuse, my dear friends and my dear Forever family members, I am going to do our success in colorfully. S, U, C, C, E, S, S. Primeiro, S, S for Sense of Direction. S, U, C, E, S, C, E, S, S, Obrigado. 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 ... não tem mais de todos os produtos ou não tem mais de todos os cheates, se você quiser Então, as per a self-confidence, E aí Então, self-acceptance. Então, self-acceptance. So, I will do my best. I will go for the mind. I will achieve my level of success every year. I will never ever quit. I must have to be successful. So, my dear audience, the word success has its own meaning and focus. I will focus on your success. If you are a success, you will focus on your success. Sense of direction. U for understanding. C for courage. C for compassion. E for esteem. E for self-confidence and self-acceptance. So, dear audience. Agora, escolha. Definition of escolha. You know better, the opportunity or power of choosing. A choice is a choice. The choice is a choice. The choice is a choice. A choice is a choice. The choice is a choice. The choice is a choice. And it turns out that choice is a choice. When you say, we need to choose another choice. These two choices are the choice. The choice is a choice. The choice is a choice. 3. 4. 5. 5. 8. 10 10 10 11 11 E aí, você pode fazer uma coisa que você gostou de fazer. Não consegue mais a maldade, não consegue mais a façada? Aliõeson apoia salvar it �ruturais. Então vamos, a primeira accessible de justiça. Por si eles usam com queē, eu quer saber o importante? Ensin güter bem fragr inte과� worthless coisas, sairia comissim Galileia É en isso que eu queremos trabalhar com certeza. Bem-se ne przassada é só com a nossa próxima coisa, nos seguidores sobre a vida ao passo pra lá, nos seguidores são muito e próibmillos, nos seguidores políticos são poucos. Agora, escolha a escolha de sucesso. 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 Agora, 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 escolha de sucesso. Olha só. Olha só. Agora, escolha da sucesso. Agora, escolha de sucesso. Claro. O que é o que é o que é o que é o que é? a salam aleikum agora vamos fazer um question esse assunto é um tema que você fala sobre esse tema que você pode falar sobre esse tema então, você pode falar sobre esse tema no nome de você agora vamos fazer um tema você pode falar sobre isso é não é eu 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 Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.